Padoca, esse aqui ó, é feito na velha chaleira, a velha chaleira aquela, toda cheia de carvão, se chama a velha chaleira, ela que prepara o café de padoca, o melhor da região, esse é o café de padoca, forte e firme, como se ele tivesse saído do pilão, café de padoca, direto do sertão da Paraíba, é isso aí, é a vida do mato, viver no mato, morar no mato, cidade é pra granfino, aqui é tudo na lenha, no carvão, só na bagaceira, não tem foice pra cortar a lenha, que a gente bota em pé, bota em pé o pau de lenha, e toca fogo, aqui é o café de padoca, o melhor que há.